Então solta, bate, dá a seca, então solta, não vá, não vá, cheirou o soco, não vá E a gomeada aí já tô adaptando, e o jogo de cozinha já encomendava Se Deus quiser dificuldade vai passar passando, bate cabeça mas eu aprendi raro Valorizei, valorizaram mais minha coroa, sempre entendeu, fortaleceu Mó gente boa, nunca me vi à toa, tô na chuva pra se molhar, pode cair garoa E buscar de um objetivo pra minha família, os bicos ficam bolados com a picadilha Bordão de ouro no pescoço e acidente, em cima da refeito, cedosa mais paniquete Domingão tá de acordo, no pião sei que é aqui, e o solzão vem refletindo na minha juliesse Especialista trabalhando artigos e gozés Especialista trabalhando artigos e gozés E a gomeada aí já tô adaptando, e o jogo de cozinha já encomendava Se Deus quiser dificuldade vai passar passando, bate cabeça mas eu aprendi raro Valorizei, valorizaram mais minha coroa, sempre entendeu, fortaleceu Mó gente boa, nunca me vi à toa, tô na chuva pra se molhar, pode cair garoa E buscar de um objetivo pra minha família, os bicos ficam bolados com a picadilha Bordão de ouro no pescoço e acidente, em cima da refeito, cedosa mais paniquete Domingão tá de acordo, no pião sei que é aqui, e o solzão vem refletindo na minha juliesse Especialista trabalhando artigos e gozés Especialista trabalhando artigos e gozés E a gomeada aí já tô adaptando, e o jogo de cozinha já encomendava Se Deus quiser dificuldade vai passar passando, bate cabeça mas eu aprendi raro Valorizei, valorizaram mais minha coroa, sempre entendeu, fortaleceu Mó gente boa, nunca me vi à toa, tô na chuva pra se molhar, pode cair garoa E buscar de um objetivo pra minha família, os bicos ficam bolados com a picadilha Bordão de ouro no pescoço e acidente, em cima da refeito, cedosa mais paniquete Domingão tá de acordo, no pião sei que é aqui, e o solzão vem refletindo na minha juliesse Especialista trabalhando artigos e gozés Especialista trabalhando artigos e gozés E a gomeada aí já tô adaptando, e o jogo de cozinha já encomendava Se Deus quiser dificuldade vai passar passando, bate cabeça mas eu aprendi raro Valorizei, valorizaram mais minha coroa, sempre entendeu, fortaleceu Mó gente boa, nunca me vi à toa, tô na chuva pra se molhar, pode cair garoa E buscar de um objetivo pra minha família, os bicos ficam bolados com a picadilha Bordão de ouro no pescoço e acidente, em cima da refeito, cedosa mais paniquete Domingão tá de acordo, no pião sei que é aqui, e o solzão vem refletindo na minha juliesse Especialista trabalhando artigos e gozés Especialista trabalhando artigos e gozés Então solta a batida a seca, não solta Não vá, não vá Não vá, não vá Não vá